Eu acho a coisa mais simples e mais definitiva para explicar o amor entre as duas pessoas. Eu gostava dela, porque era ela, porque era eu, porque era eu. Eu gostava dela, porque era eu. Eu gostava dela, porque era eu. Eu gostava dela, porque era eu. Se o outro é o infinito, o indizível, amar o outro é também amar essa dúvida, essa interrogação, aquilo que não se pode tocar de verdade. Amar é intuir o tamanho do universo e querer percorrê-lo. Amor! 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 Amém Amém